Olá! Hoje eu vou ensinar como fazer uma gola italiana. Então, o que eu preciso? Frente da blusa, costa da blusa, régua da saia calça, a régua da gola, a régua de acinturar de um quarto e a manga. Então, o que eu preciso fazer? Para me traçar essa gola, para eu não estar aumentando o papel, emendando o papel, nem para lá e nem para cá, Então, eu já vou começar com três passos de 10 centímetros. E aqui também vou deixar um espaço de uns 13. Então, como que eu vou fazer? Olha, vou deixar um espaço de 13. Aqui também vai dar certo, vou deixar 13. Pronto. O que eu vou fazer? Uma linha reta aqui com 13. E vou fazer um traçado. Então, aqui vai ser o meu três passos. Essa minha blusa, esse aí não é o molde da blusa, vou traçar primeiro um básico de uma blusa, que vai ser um casaquinho com gola italiana. Básico, não vou estar forrando. Então, como que eu vou fazer ele? Eu já sei que o meu manequim é 44. Então, eu vou traçar para baixo disso aqui, porque eu vou precisar de encaixar essa gola. Então, vai dar para eu estar trabalhando. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou procurar o 44, está aqui. Vou aproveitar os papéis. Então, vou colocar o molde rente. E a partir de agora, eu vou começar a traçar. Faço tudo grande. Marco bem firme, para não ter problema aqui. Tudo aqui é 44. Vou abaixar. Vou fazer aqui. O que que tem? 44. Vou segurar. Vou fazer a minha capa. Vou fazer meu decote. Então, certo? E agora? A altura. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês, que eu expliquei para uma aluna hoje. Então, deixa eu falar para vocês. Tudo que for altura, eu estou falando isso, porque tem pessoas que faz confusão, porque eu fiz muita confusão quando eu comecei a costurar. Tudo que é altura, se mede com a fita. Eu não gosto da régua, porque dá diferença. Altura com a fita. A largura com isso aqui, porque já está dividindo, para a gente não fazer conta. Então, a altura da blusa. É, altura da cintura, desculpa, 47. O que que eu preciso? Fazer uma linha reta, com o gabarito, porque a régua não dá certo. Ele vai virar um esquadro. O que que eu marco nesse lugar? A minha cintura. Desde o início. Qual é o valor da cintura? 91. Está aqui. 92. 92. Venho aqui, faço isso. Por quê? 90. Ela tem 88, 90, 92. Então, eu faço 92. Parei. O que vem agora? A altura do meu quadril. 20 centímetros. Está aqui. Linha reta. Vou fazer aqui. Só que o estrespasse que eu fiz, ficou pequeno. Vou descer ele aqui, porque aqui está reto, então, vou chegar até embaixo. Qual é o valor do quadril? 115. Então, está aqui. Vou usar a reta do quadril para fazer a curva. Não é que para todo mundo desce 20 ou 22, não. Como que você descobre? Já expliquei, mas vou falar de novo. Aqui, circunferência do quadril. Então, está aqui. Aí, vem a tabelinha. Do 50 ao 52, 22, 22. Do 44 ao 48, 20. Aí, é assim por diante. Pronto. Fiz a parte da frente. Eu não marquei aqui, eu só deixei 13 centímetros aqui. E deixei aqui também. Só que eu não sei como que eu quero o meu trespasse. Eu quero um trespasse igual esse, de pouco curto. Com uma carreira de botão. Então, eu vou usar uma régua. Então, o meu trespasse é isso aqui. E o comprimento do meu casaquinho vai até o meu quadril. Com a barra, ele vai ficar num 65. Então, esse tamanho está ok. Se fosse menor, você, depois de traçar o quadril, você vem, tira aqui, para não dar diferença. Agora, olha o segredo de traçar esta gola. Eu vou pegar uma caneta vermelha, vamos ver que ela está trabalhando. Não, deixa eu pegar a outra menor. O que eu preciso fazer? Eu vou deixar bem marcado para vocês entenderem que a azul vai estar melhor nesse papel. Nossa, nada está pegando. Deixa eu pegar essa aqui. Ó. Está vendo essa bolinha? São as bolinhas do ombro. Está vendo esta bolinha? O segredo desta gola se esquecer e fizer errado já era. Está vendo esse canto? Esse canto tem que encaixar nesta bolinha. Então, eu ponho a caneta assim na bolinha do ombro. Encaixo nesse cantinho, ó. Encaixei. E com jeito eu vou rodar segurando aqui, ó. Sem sair e vou vir aqui no meu trespasse. Aqui meu trespasse, ó. Está aqui. Encaixei. E não saiu aqui da bolinha. Agora, olha como que é fácil. Vou subir vou parar na linha que é o meu manequim. Aqui está 44 ao 46. Vou fazer o traço de cá e vou vir e vou escolher a que eu quero. Eu posso fazer essa com corte ou posso fazer a redonda. Só que eu quero essa redonda. Então, eu vou fazer uma marquinha que está aqui da redonda e sei que ela vai terminar nesse lugar. Olha aqui. Então, ela está aqui o pontilhado dela porque eu quero ela redonda. Então, olha o que eu fiz. Não saí da bolinha, encostei a ponta aqui. Pronto. Tiro. o que eu vou fazer agora? Eu sei que essa parte redonda é até aqui. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou aproveitar e vou fazer isso. Ela vai me ajudar aqui. Ou isso ou uma régua eu vou fechar aqui. Olha, aqui está a gola. Ó, estou fechando. Então, eu tenho essa golinha nessa largura. Só que eu não tenho certeza que eu quero só isso. Então, eu vou aumentar a golinha só para depois vocês verem que eu posso diminuir e aumentar ela. Ó, eu vou fazer ela seguindo o molde aqui por fora e vou descobrir se é isso que eu quero. Ó, encostei aqui na bolinha, olhei aqui e fiz só isso. Agora, eu quero ver se é isso que eu quero. Então, eu estou tirando uma gola grande. Vou cortar para vocês poderem entender. Aqui está. Aqui eu quero é a pequenininha. só que eu vou ver se eu gosto dela maior. Então, eu vou cortar aqui fora. Vou parar aqui. Ó, eliminei. Eu só deixei a mais por causa do encaixe. Vou fazer isso, paro na bolinha, faço isso aqui. Agora, olha o que que eu tenho. Ó o meu resultado, ó. Olha que sonho. Então, eu vou ver. Será que eu quero nessa largura? ou será que eu quero ela mais estreita? Então, eu tenho duas opções. Se eu cortasse estreitinha, eu não tinha como mudar. E como eu cortei maior um pouquinho a largura disso aqui, ó, como eu cortei essa largura, eu posso ter essa gola maior. Ela vai terminar. Então, tem o segredo de estar fazendo. Então, aqui está como fazer esta gola à frente dela. Agora, eu vou pegar um outro papel e vou fazer a costa, que é básica, normal. E só vou cortar ela a hora que a gente vai cortar o tecido. Então, ela vai ficar assim para a gente cortar. Então, agora eu vou pegar o papel e vou traçar as costas. As costas é básico, fácil. A outra também é. mas só aqui ela só vai mudar essa diferença. Então, deixa eu pegar um lápis grosso, faço uma linha aqui, um pontinho, encosto e vou traçar tudo que é 44. Agora, vou unir. 44 aqui, seguro para que a cava fique perfeita, fecho, pronto. O que que eu vou fazer agora? A altura da cintura. Qual é a altura da cintura? Se a frente é 47, as costas é 48. O gabarito rende, vou obter uma linha reta. Com a régua de acinturar, desde o início, eu vou marcar o que eu tenho de cintura. 9, 2. Venho aqui, vou fechar. a partir da cintura vai sair o quadril. Então, é 20 que eu desço. Eu vou colocar aqui e vou fazer uma boleta. Aqui, eu vou marcar o que eu tenho de quadril a partir do zero, porque no quadril não tem pence e com a régua de acinturar, eu vou fazer, com a régua de acinturar não, com a régua da saia calça, eu vou aproveitar ela para fazer o contorno. Eu vou fazer uma coisa, eu vou achar agora a minha cintura, a metade, porque eu vou fazer um recorte nesse casaco. É 25, a metade, 12,5. então eu vou pôr uma linha reta aqui, 12,5, 12,5. Encontrei a linha da pence. Eu posso fazer um recorte ou não, mas eu quero. Eu vou fazer um recorte, eu não fiz na frente, mas eu vou fazer já reto, porque eu vou pôr um bolso falso. Então se eu encontrei 12,5 lá, eu ponho 12,5 aqui também. Eu quero um recorte de fora a fora. E é falso e não vai ter costura. E do mesmo jeito do lado de cá, na barra. São as mesmas medidas. Então aqui eu tenho a minha medida. 2 centímetros, 1,5 centímetro, 2, eu vou pôr dois de cada lado e vou morrendo em nada esse recorte. Então, aqui eu vou fazer um recorte reto, eu tenho a costa. Eu vou fazer a minha manga, porque quando eu cortar, eu já corto tudo. meu maniquim é 44, coloco aqui, vou fazer. Passo dentro, agora vou unir os pontinhos, aqui está. Qual é o comprimento da minha manga? Tranquilo, vai trabalhar numa boa 65. e quanto eu vou colocar de punho? Ó, largura, eu gosto um pouco mais, porque eu ponho outras por baixo. Então, vai ser 22, vou pôr 13, vou trabalhar com uma mais. 12,5, vou trabalhar com 13, que dá 23. vou pôr aqui, 23, se eu for fazer um punho de camisa, aquele da camisa justinho, mas no casaco eu estou trabalhando com 13, porque eu estou pôndo 26, estou corrigindo. Aqui está a minha manga traçada, facinho, aqui está a minha costa, aqui está a minha frente, como eu já encontrei 12,5 lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu vou fazer um recorte falso, para colocar um bolso legal aqui, do mesmo jeito, continua aqui a minha linha reta, 12,5 para mim sair no ombro, de fora a fora, um recorte, porque ele tem que bater com a costura das costas, então, está aqui, a minha cintura, dois para lá, dois para cá, então, eu vou morrendo em nada, aqui está como fazer um recorte ré, e eu estou sinalizando a minha pênis, para depois a gente trabalhar legal, então, olha, cortei uma gola italiana, que é inteira, vocês estão aprendendo, e neste molde da gola italiana, tem diversas golas que você pode estar fazendo, então, aqui hoje, a gente fez esse modelo pontilhado, e a gola esmol, então, eu fiz essa modelagem para vocês, espero que entendeu, e agora o próximo passo será cortar, tchau!